E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e sim galera, exatamente isso que você acabou de ler no título, na capa Black Clover finalmente vai estar completinho dublado galera E não só isso, vai ter outros animes também, mas eu acho, não, eu não acho, eu tenho certeza Que Black Clover é o anime que vai estar chegando dublado aí Que a galera mais pediu e que a galera vai estar mais ansiosa pra acompanhar Então vamos lá, a Crunchyroll acabou de anunciar, né, as quintas de dublagem do mês de agosto, né Pra quem não sabe, eu sempre posto aqui, geralmente quase sempre, né, eu acho que mês passado eu não postei Também não teve muitos animes pra gente tá falando aqui, né Então tipo assim, ultimamente a Crunchyroll vem desejando a desejar nas suas dublagens, nos seus títulos Geralmente ela vem trazendo animes que ninguém pede, animes super desconhecidos com dublagens Então, antigamente a gente recebia muitos títulos bons e agora a gente recebe títulos como Dragon Ball Kai, sabe? Então tipo assim, deixou muitas vezes já, dessa vez a gente vai ter Black Clover Tem outros animes aí também que vai ter, que eu nunca ouvi falar na vida Mas vamos torcer aí pra cada vez melhor, mas pelo menos, pra cada vez ficar melhor na verdade, né Cada vez aumentando os animes legais O que a Crunchyroll poderia tá fazendo era pegar os hypes de antigamente, né Por exemplo, um Shigatsu no Akimi no Uso dublado Quem já imaginou chegando aí nas dublagens, um Toradora da vida, sabe? Um Anohana, sabe? Então fica a dica de Crunchyroll pra tá melhorando nessas dublagens Mas enfim, os animes dessa vez, né, que foi anunciado Pro dia de 20 de julho vai tá chegando o Masamuni Guns Não, Masamuni Guns Revenges Tá escrito o OVA, eu não sei se é só um episódio O que que é, quantos episódios é Vai tá aqui escrito o OVA Se for só um episódio É triste, né, Crunchyroll, você tá anunciando aqui numa quinta de dublagem Um OVA de um anime só Mas enfim, não sei, quem conhece esse anime pode tá falando aí Que a gente vai tá explicando aqui no comentário Pra tá complementando o vídeo também, não é mesmo? É, aí, só isso que vai chegar no dia 20, tá? E no dia 27 de julho vai tá chegando Welcome to Demo School Irumakan Mano, eu já trouxe outro vídeo aqui Que teve dublagem, se eu não me engano Outra temporada, né Mas dessa vez vai tá chegando a terceira temporada Dia 27 de julho Então pra quem gosta, pra quem conhece É, eu nunca assisti, não sei se é bom Mas Tá aí, parece ser legal Esse aqui parece ser legal É, depois, dia 3 de agosto, né Na primeira semana Na primeira quinta de agosto Teremos aí sim, galera Black Clover Episódio 154 ao 170 Sim, galera Finalmente Depois de muito tempo Mas muito tempo mesmo Temos todos os 170 Vamos ter, né Todos os 170 episódios de Black Clover Dublados Então pra quem quer assistir novamente Pra quem tá com saudade Do Asta e os touros negros Já vai poder tá assistindo A fase dos demônios, né Porque é uma fase muito foda E a gente vai tá aí conhecendo Várias novas vozes, né Interessante É, eu acho que esse aqui é o principal ponto do vídeo, né Mas ainda não acabou Dia 10 de agosto Dia 10 de agosto Vai ter Ninguém Fuxim É É A trama Ninguém Fuxim, né Também nunca ouviu falar Mas vocês comentem aí É Se vocês conhecem Se vocês acham legais E etc E também vai tá chegando Dia 17 de agosto Dragon Ball GT Os primeiros 15 episódios Que ninguém liga Vamos falar a verdade Dragon Ball GT Não que eu não goste Dragon Ball GT Eu até gosto Mas os primeiros 25 episódios Não dá, mano Os primeiros 25 episódios É Eu não gosto E a maioria não gosta A maioria gosta A partir do Baby Então tipo Esse 17 de agosto Ninguém vai Mas sei lá Se alguém vê isso aqui Não sei Enfim É, deve ter gente que gosta Né Eu não gosto Aí no dia 24 de agosto Vai ter Dos episódios 16 Ao 34 Ou seja Eles estão picando Dragon Ball GT Que já é pequeno Pra Ter o que lançar No mês de agosto, né É, véi Complicado O Dragon Ball Complicado Picar em Mano O negócio tem 64 episódios Eles estão picando De 15 em 15 episódios Eles podiam Pelo menos Se for pra picar De duas vezes Coloca aí 22 episódios Mano Sabe Mas enfim Aí vai ter também No último dia do mês De agosto 31 de agosto 31 de agosto Saving Vocês conhecem Vocês conhecem esses animes Qual Qual você tá mais aguardando E se for óbvio Que é Black Clover Coloca mais outra opção aí Pô Black Clover Óbvio Mas esse aqui também Eu tava esperando bastante Ou esse aqui também Eu tô ansioso Comenta aqui que eu quero saber Os seus comentários Beleza Mas é isso galera Esse foi o vídeo Rapidinho de hoje O vídeo de referenciado Só deixando um aval aqui Não vai ter vídeo de Bleach Porque eu fui gravar E não gravou a microfone Ou seja Eu gravei o episódio à toa Então não vai ter Eu coloquei lá Avisando lá Na aba da comunidade Então infelizmente O vídeo dessa semana Do episódio de Bleach Eu infelizmente perdi Ficou mudo Então vocês não vão querer Ficar vendo minha avó Meu Yacht Do anime Sem tá saindo som nenhum Mas enfim Muito obrigado Por você que assistiu até aqui Eu te espero Até o próximo vídeo E falow